Para o Viva Mountain, cá estamos nós então aqui para mais um vídeo, mais uma simulação da Taça da Liga e agora vai ser aquele dia para decidir tudo. Temos então aqui os play-offs, as meias finais entre Sporting Braga e Sporting Clube Portugal e também Vitória Sport Club, vulgarmente conhecido lá por Vitória de Guimarães para muitos de nós e por fim Futebol Clube do Porto. Portanto, vamos então ver como é que isto corre, malta, meias finais, vamos fazer como de costume as simulações das chaquetas, não é? Apenas dois joguetes, gosto mais de quando existem mais jogos, não é? Como é as simulações da Liga, em termos, praticamente usamos todos os cromos mas neste caso aqui vamos usar apenas para 4 clubes, mas pronto, é o que há. Mas eu estou aqui a fazer a simulação com, podem ver, saquetas gratuitas as de promoção raspa e ganho, que hoje em dia já são muito complicadas de arranjar é só um outro ponto é que é capaz de ver. Se ainda têm, por exemplo, para levantar, malta, a minha sugestão, como sempre é que experimentem nas grandes superfícies comerciais jumbos, continentes, pinho doces, coisas assim que muitas vezes é que ainda têm de provar guardados. Bem, vamos então fazer a simulação, ver então como é que isto corre já sabem as regras, tudo igual, não muda nada cromo de jogador marca um gol se for cromo de guarda-redes defende um possível gol se calhar em boema não só defende um possível gol como também pode retirar um gol já marcado é mesmo a melhor hipótese defensiva. Vamos lá então começar, malta, ver então como é que isto corre. Vamos lá. Portanto, começamos aqui com os jogadores do Gil Vicente naturalmente não vai servir para nada Alex Pinto, vamos colocar para aqui temos o André Sousa, também não conta temos Diogo Gonçalves, como top aquisição do Famalicão também não conta temos o Marcano, jogador do Porto também não conta conta, conta, claro que conta, como é óbvio primeiro gol para o Porto, frente ao Vitória de Amarões e por fim Sori Mané do Moreirense e agora sim, por fim, cromo especial Rafael Guerreiro da Seleção Nacional também não conta. portanto, nesta primeira sequeta apenas um golo e foi então para o Porto vamos então à segunda temos então aqui o Uribe é dar o 2 a 0 para o Porto muito bem portanto o Porto já em boas condições para chegar à final aqui nesta nossa simulação Carlinhos do Vitória de Setúbal não conta temos o Cevalhos do Portimonense não conta temos também aqui um outro guarda-redes aqui do Marco Ribeiro do Passos Ferreira também não conta temos do Aves emblema do Aves também não vai contar como é óbvio, não é? e por fim temos o guarda-redes do Sporting Luís Maximiano pode dar aqui uma boa ajuda para o Sporting ganhar este jogo visto que o Braga se marcar um gol vai ser defendido pelo Maximiano vamos lá então a mais uma temos desta vez o Pedro Gonçalves do Famalicão temos o Achadi do Vitória de Setúbal e mais um cromo do Futebol Clube do Porto portanto o 3 a 0 está a correr muito bem para o Porto vamos aqui colocar parece-me agora parece-me que estava-me a ficar mal mas não temos o Tony Martínez do Famalicão temos o Edu Machado do Bovo este é por fim o Nene do Moreirense também não conta vamos então a mais uma quarta saqueta temos então aqui este está sempre a sair o Anderson do Famalicão não conta temos o Diogo Viana a marcar para o Braga mas atenção que Luís Maximiano vai defender e sendo assim não é gol senão o Braga já estava a ganhar temos o Eric do Gil Vicente temos o Edu Machado do Boa Vista e temos o Bernardo Silva do Manchester City claro que também não vai contar para nada mas temos aqui o cromo do Vendel isto pode decidir tudo Vendel é tão a marcar para o Sporting e o Sporting também passa a ganhar 1 a 0 vamos lá então aqui à última saqueta para terminarmos então temos Defende Famalicão e Mathieu pode ter dado aqui já a vitória ao Sporting visto que faz o 2 a 0 óbvio era do Boa Vista mas temos ainda Bruno Viana cá uma malta que ainda faltam 3 cromos se não me engano portanto o Bruno Viana vai reduzir portanto sem contar com este já faltam 2 vamos lá ver temos não parece que acho que vem ali um emblema temos o Neres do Boa Vista e por fim cá está e novamente o emblema do Aves ok muito bem o emblema do Aves a sair aqui duas vezes nesta simulação mas pronto malta resultados finais aqui nesta nossa simulação o Porto não deu hipótese aqui ao Vitória de Guimarães 3 a 0 e o Sporting acaba mesmo por ganhar e aquele guarda-redes do Maximiano deu muito jeito visto que não terminava também empatado a 2 com aquele gol do Diogo Viana Diogo Viana não é? agora há muitos Vianas há o Bruno Viana há o Diogo Viana não é? agora vou confirmar o rapaz chama-se mesmo Diogo Viana agora estou-me aqui a confundir todo é é cá está há muitos Vianas aqui pelos vistos mas pronto o Sporting também acaba mesmo por ganhar o gol do Mathieu e Vendel frente a um gol apenas do Bruno Viana mas pronto malta espero então que tenham gostado aqui pelos vistos na nossa simulação afinal será Sporting Porto que é até o mais digamos assim o mais normal apesar de como sabem Sporting não está numa boa fase o Sporting Braga com a vitória sobre o Porto poderá lá está causar uma não digo uma grande surpresa porque o Braga como joga hoje em dia já não é grande surpresa se ganhar ao Sporting mas nunca se sabe aqui este jogo sim é que me parece mais o Porto mais favorito para ganhar a vitória de Guimarães mas o vitória de Guimarães pode estar muito motivado por estar finalmente numa fase final da Taça da Liga se calhar já esteve nos outros anos sinceramente não lembro mas tipicamente era mais Porto Benfica Sporting Sporting Braga também não é mas pronto malta espero que tenham gostado sim já sabem o vosso gosto como sempre muito importante os vossos comentários também serão sempre muito bem vindos subscrevam o canal claro se ainda não estiverem subscrito e encontremos até em mais vídeos sem dúvida alguma depois para a final da Taça da Liga ok fiquem bem e até à próxima tchau 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 tchau